E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu lembrei agora lá da área de embarque, geralmente embarca quem tem fogo, quem tem dinheiro, passageiros com 300 dentes embarcam o primeiro. Mentira, esse é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino, primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo, mas primeiro de tudo vai quem tem mais de 300 quilos. E, não é mentira, não é real, não existe acento preferencial, você ficou no primeiro banco, meu parceiro, que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro. E se é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum neto, você que foi na frente, mas caso o avião batente, seu peito servido é fértil. O airbag sou eu, o avião se empapidou, agora vocês entenderam como a cara entrou? Mas venha morrer primeiro e ser eterno, falou que você morrer primeiro, que você é o primeiro a escutar o capeta do inferno. Ah, você falou primeiro a morrer, mas venha, você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio. Ah, deixa eu falar pra você como é que é a zeta, seu pedido que vai guardar o capeta. De novo você reparando o efeito de homem, eu já falei, Johnny, na fivé já pus silicone. E quando você chegou no inferno, foi uma aparição, o capeta foi embora, sob nova direção. Desafio, mas não é verdade e vem desafio na proposta. A verdade é que você é um bosta. O desafio eu aceitei, na moral. Desafio, agora vai levar o pau. Tem que estar vendo se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo. É verdade, eu desafio, aceito minha ira. A verdade é que o Mikezinho só fala mentira. Eu não falo mentira, irmão, as palavras é uma bloca que atira. Na moral, aqui você não é MC, não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Você vai perder pra mim, sim, porque só conta mentira. Falou que o verso é uma bloca que atira, é uma bloca que atira e que tem bala no pente. Que é jogada em mãos erradas e mata gente que inocente. Mata gente que inocente, eu chego no velho, agora quero aquele gente. Isso é rima e não é apelo, fala muito de pente, de arma, saúda o pente do cabelo. Você não se pular, não vai tomar no seu cu. Se você tem que nem lá na Dona Sul. Aê parceiro, eu tenho essência, eu só uso meu pente, pago os pibala na concorrência. Eu vou lá na Dona Sul, foi na Dona Este, eu vim da quebrada e rimou pra peste. Agora a gente se atrapalha, né Dona Sul? Quem tá contando mentira pra ganhar batalha. Aê, 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 aê. A, 3, 2, 1. Quem que tá contando mentira, o cara da norte? Ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte? Vai tomar no seu cu, você é vacilão. A gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ir atacando falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda Eu tô de jovem de jovem, por isso que se repassa Jamais de jovem que eu sou jovem até que te ator pelo passado mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tive 39, mas mano, minha trifit é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os 30 Tá ligado que nós mesmo mandando, parece o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque e pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou próprio superchote, tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu pente Ele é fraco, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando Minha laca, meu parceiro o pente tá comigo, sua cima cê não tira ela da tiara Então pega o pente e gato, cê se faz a rima louca, magrão tá de pente e gato Tá fudido que hoje é soba, sabe? Tá bravo, mentira, só que tão bravo, mano, sabe que cê tá fudido Cê falou do backland, tá que manhã eu agente, tô nem um rádio comigo Aguentei o rol do parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem, quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era pente, essa do pente eu já escutei O dia não é desçopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Mas se contra mim, você já vai se fuder, a do pente tu escutou Vai escutar até responder, calma mano, que contra mim cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa, porque quando chega na minha frente tá fudido A cara lançava de palmas, falei, a cara já vou vindo Tudo bem, eu vou começar, por fim eu perdi o empobar e vou fazer acontecer Já perdi o empobar, eu já perdi batalha, eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além, ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro limpa, pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também, calma aqui parceiro Que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida, esquecendo meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca perdo porque ganho aprendizado Pede pra ele, meu parceiro que eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde porque tem aprendizado Cê veio ser um mau aluno, eu vim pra ser um bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você boa, tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende e não esquece que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Na sua mente cê tá no fundo Calma, e agora só continua Pronta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mentir, eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz uma rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte, seu maior que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele está na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Você quer falar de mente, agora mano Por isso que você mete na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade, rima como coração Você quer falar de melba Agora no fim Então tô pensando em cada quatro da tua mente Quero ver bombas suficientes pra me explodir Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, palmas Isso é batalha É só os índios mais pesados Carrivo que incendei Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha da aldeia Com certeza mano é o escoço com sua cara feia Bagulho é muito louco, o rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia Wow, hoje nessa ceia Com certeza mano minha vitória já anseia Johnny desculpa te falar que nesse momento mano É sua rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MC que já tá disperso Com certeza mano ele de perdiça verso E eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o torreto você levou pro quarto round E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou me sinto em casa Você tá ligado que no freestyle o joint é massa Eu vim mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai vendo o momento eu chego no freestyle E você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante Hoje o inferno é do Johnny E vou me preparar de você ficar pegado Fala aqui meu mano Eu passo só freestyle muito fraco Tu me manda de uma muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chamasse você igual na passada Realmente Pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Fala de graça Meu mal namorado Você vai me amar se vão A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Tá tudo chegado Tem que passar do atual campeão Então eu vou me deixar só eu te falar Porque meu mano todo se fodeu Tá ligado que bateu de frente Só que no fito perdeu No fito perdeu? Na verdade mano agora você se fodeu? Você era o atual campeão Hoje você é o passado O atual hoje nessa porra é eu Caralho Eu vou matar você Você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada Eu fico olhando com essa cara O que aconteceu? Ele teve um ABC Você tá de brincadeira meu mano Você só tá apoiando até agora Você vai aprender agora Não focar a vitória antes da hora Esse aqui é o Apolo meu mano Vai vendo como é que é a parada Eu apolo deu no sol Quando eu vi a vitória antes da hora Olha o serinho de rostinha queimada Eu acho que ele não entende o quesito Quando a gente fala rima improvisada E microvisada são dois MC Escutando o beat E puxando uma rima do nada Eu só pensei o agulho que derraveu pro seu nome Na moral você sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em várias batalhas Enquanto você não penso uma rima pro Johnny De trap não se prepara Se afirando de onde dispara Pode ser treinada com colete Mas o colete tem prova de bala Fico falando que vai ser campeão Ai cara, isso tudo só tem fala Tá fudido é do exasero hoje O Johnny assorte o Lala Vai rodar com a bola Sabe que eu não choro Já acabou contigo Meu cu feio fodido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Tá olhando pro chão Não pode olhar Olha pro chão Pode encarar Continua olhando pro chão Tu vai pra lá Não vai dar de mal Com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu parar do chão Tu vai ser a primeira vez Faz a parada do chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal É um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí Já subi É questão mano De estar meu lugar Tudo bem meu mano Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero Sou a pão do lutador E a luta nunca acaba em dois rounds Você tá ligado sem fraude Você sabe que eu curto paude Mas aqui o problema meu mano É que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo um KOTFA Eu quis cortar minha vez Mas é quatro ver Cê me faz Cê sabe Eu posso também ter Mas você errou cinco versos Pelo visto que não sabe contar Pelo visto que eu quase não falteado Calma aí que você já já vai tombar Você é um apolo Não pode crer Meu mano Tu tá coletando pra voz de bala É apolo Hoje cê vai pra vala É apolo Hoje cê vai pra vala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Chale do bloco Sabota do clube E hoje eu te mato Sem parar no canão Paro lá Pega o canão Não Não Paro no capão Redondo Fuma no húmus Cria Tô no rolê Cê não tá animado Minha correria E deixa no seu ombro Você falou de bala Você tá de gracinha Maluque Hoje cê vai dentro Da mochilinha Essa rima até foi boa Não deu pra entender O apolo não tá à toa E ele vai responder Cê falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila Tem mais bagagem que você Tchau 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 Tchau